E aí galera, beleza? Eu sou o Afnerdorf e vamos continuando aqui com a série de Dying Light. Bom, depois de finalizar o jogo base, eu ingresso agora então na DLC de The Following. Bom, eu demorei um pouco para trazer a continuação da série, ok galera? Eu estava sem tempo aqui, podemos dizer, para estar gravando, mas agora vamos retomando aí com em sequência a nossa série de Dying Light. Bom, ok. Vamos iniciar o novo jogo agora galera. Aqui a história 100% da campanha, jogo base. Vamos criar um segundo aqui. Bom, vamos na mesma dificuldade, vamos pesadelo também. Aquele aviso que tem, né? Apenas para os jogadores mais durões, com as melhores armas, os infectados são muito mais difíceis de matar. Sua estamina não pode mais ser infinita e todos seus movimentos especiais a consomem. Preparado para encarar Haran nessa forma mais letal? Sim. Vamos lá, hein. Não, 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 não. Por, por favor, não me faça. Você disse que ele falou sobre mágica e... o que? Zumbis domesticados? Eu não cheguei a jogar essa DLC ainda, galera. Não conheço nada. Vou estar conferindo com vocês aqui. Legal, hein. O mapa parece ser diferente. Parece ser um lugar um pouco distante de Haran, pelo que eu entendi. Beleza, então. Hora de iniciar aqui a nossa DLC de The Following. Vou trazer partes também referentes ao como eu fiz no jogo base. Partes aí de uma hora, uma hora e pouca. Parece que eu começo aqui numa zona rural. Trilha sonora um pouco diferente também da... Jogo base. Esse load aí deu uma demorada, hein, esse carregamento. Olha, eu tô com as mesmas armas que eu... Ah, meus itens são os mesmas quando eu terminei o jogo base, ó. Ah, show de bola. Gostei. Nossa, eu tô com 74 mil dólares, hein. Tô um tempinho sem jogar aí. Mas... Vamos lá. Caramba, me quebrei. Deixa eu mergulhar nessa água podre aqui. Ah, o legal é que eu vou poder continuar evoluindo. Eu não consegui evoluir tudo no jogo base, então... Aqui na DLC eu posso continuar a evoluir. Gráfico bonito essa caverna, mano. Bem detalhado tudo. Eu gostei muito da iluminação desse jogo. Caramba, é só que da hora esse lugar, mano. E o cara morreu, já. Essa DLC aqui parece que tem até carro, hein. Eu tô vendo um caminhão lá embaixo. Vamos dar o gancho, hein. Vai dar uma avalanche aqui ainda, meu. Ah, não, mano. O que que houve aqui, será? Eu tô com uma cagada. Não tava achando lugar pra pular ali, mano. Já perdi todos os pontos de... Pontos lendários. Ah, tá me dando um sono aqui já. Tô gravando meio tarde essa gameplay aqui, mas vamos lá. Eu gosto de gravar bastante gameplay de madrugada, porque... É, a hora mais tranquila assim pra mim, tem menos barulho. Agora ele se virou, antes ele não tinha se virado. Um rei de bobeira. Conquista alcançada, medinho de se molhar. Ih, eu vou dar um ponto aqui, mano. Partiu. Olha os peixes, hein. Tem um cavalo aqui? Cara, jurei que era um cara em cima de um cavalo ali, mano. Que viagem. Torre de caça avistada. Onde é que eu caí aqui, velho? Engraçado, não apareceu nenhum inimigo. Ah, ali, tá ali embaixo, ó. Um requisito nesse que vai ter aqui. Hoje em dia, esse daqui, mano, 970 de dano. Projeto faca de chamas. O meu facão é 1,300. O meu facão é 1,300. Zumbisada, tudo no meio do feno. Vou curtir esse clima aqui, mano. Clima mais de interior. Sai fora. Aquele lugar parece que tá ocupado. Mais ou menos. Vamos ver o que que tem aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Tem muitos zumbis aqui, mano. O que que você quer? Tenho que falar com o responsável. Eu sou de Haram. Ah, você é contrabandista? Trabalha pra querer trafaceiro, é? Eu não sei de nenhum contrabando, parceiro. Eu tô aqui porque preciso de ajuda. Procure por Jazir. Mas entenda o seguinte. Se roubar alguma coisa, vai perder as mãos. Eu tô de olho em você, estrangeiro. Oi, com licença. Não sei de nada. Poderia me dizer onde encontro alguém que saiba de alguma coisa? Procure pelo Jazir. Ele vai tá dentro do celeiro. Os caras tem uma comunidade aqui, hein? Precisa de alguma coisa? Você é o líder? Eu preciso de ajuda. Fale com o Jazir. É, ninguém vai me falar nada aqui. Não adianta. Tem que primeiro falar com o Jazir. Onde é que tem celeiro aqui? Deve ser aqui. As portas não abrem? Os caras tomam mal de água aqui, hein? Que viagem, mano, isso aqui. Será que é aqui? Esse cara aqui parece que é árabe, mano. Ah, com licença. Agora não, por favor. É, eu não quero interromper, mas eu tô procurando pelo Jazir. Eu sou o Jazir. Mas se você quer comida, eu só tenho pão. Não, não, eu não preciso de comida. Escuta, eu sou de Haran. E eu vim porque eu ouvi falar que as pessoas aqui são imunes ao vírus. Que elas não se transformam, mesmo se mordidas. Ah, e quem te disse isso? Um homem morto, sinto muito informar. Você poderia continuar dando ouvidos a ele? Não direi nada além do que ele já disse. Puta que pariu, por que ninguém aqui me ajuda? O vírus tá por toda a cidade, as pessoas tão morrendo. E mesmo assim, continua vivo. Pegue um pouco de pão, amigo. E volte para Haran. Ninguém te quer aqui. Isso eu já percebi, já. O cara só quer me dar pão, mano. Eu não quero porra de pão nenhum. Lina, é o Crane, câmbio. Maldição, merda de fim de mundo. Ei, é, você. Chega mais. Qual é? Chega mais perto. Eu não vou te morder. E não esquenta. Eu também não gosto desses idiotas. É, com você, seu sem noção. Você não é um deles? E por que não estão fugindo de você? Porque eu tenho mais coisas pra vender do que apenas pão. Por sinal, meu nome é Cão. Kyle Crane. Ei, você é de Haran, não é? Aposto que deu de cara com meu amigo ceguinho. Tá falando do cara Caolho? Esse mesmo, meu garoto, Kurt. Como ele vai? Ah, ele... É, ele não resistiu. Bom, que pena. Mas não posso dizer que estou surpreso. Talvez você possa ajudar. O Kurt falou que o povo por aqui é imune ao vírus. Sabe de alguma coisa? Ah, agora que você falou, eu não me lembro da população se transformar mesmo. Malditos caipiras, eles estão em um culto, liderado por uma mulher que chamam de madre. Costumava ser apenas uma tradição local bem inofensiva. Eles não levavam a sério. Aí, de repente, ficou sério pra porra por esses tempos. Desde que o surto começou. Eles rabiscam símbolos em tudo quanto é lugar. Fazem esses malditos rituais. Acho que até rezam pra ela. Mas e quanto àquela coisa de não se transformarem? Estão tomando antesina ou o quê? Escuta aqui. Vou ser culto e grosso. Sou um empreendedor. Vamos fazer negócios. Uma parceria. Você e eu. Vai comprar alguma coisa, amigo? Malucos. Que tipo de parceria tem em mente? Bem, você precisa de informação. E graças ao Kant ter feito o favor de cá para a própria cova, eu preciso de um motorista. Posso te mostrar uma coisa que vai te ajudar. Mas vamos precisar de pneus primeiro. Quer um carro? Aqui. Onde eu posso encontrar isso? Eu olharia nos arredores da fazenda mais próxima se eu fosse você. E cara, seja discreto, ok? Vou ter que arrumar um carro, então. Procure por um veículo na fazenda mais próxima. Bom, aqui são missões, então. Então... Ah, esses daqui são prêmios lá da favela. Lá da missões lá do jogo base, eu acho. Aqui eu já completei, então. A saída agora tem missão... Khan e Kapaz. Eita, mano. Tá todo mundo fodido aqui. Mas o quê? Olha só. Tem uns zumbis bizarros aqui, mano. Estou fazendo uns barulhos diferentes. Não perdi o meu tempo aqui não, mano. Se não tiver nenhuma, arranje armas pra você. Não acenda o curso avançado dos bandidos. Espero o quê? Você esqueceu de me dizer isso? Eles não eram importantes naquela hora. Maldito das coisas, não dá pra se limpar de elas. Se isso não tem cura de foragem, não dá muito o nosso negócio. Parece que estamos começando bem. Ah, mas que droga. Você pode lidar com eles? Olha, eu tenho que atender os clientes. Me avisem quando conseguir o carro. Zumbi maluco. Tem mais uma torre aqui. Parece que apareceu o carro já, hein. Ah, é uma gaiola. Nossa, peguei o cara de jeito aqui, meu. Cortei o cara no meio, mano. A arma dele caiu lá embaixo. Ah, tá aqui, ó. O jogo tinha que ter uma habilidade pra melhorar. Tá aqui, ó. 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 O jogo tinha que ter uma habilidade pra melhorar isso aqui pra destravar mais rápido esses lugares. O cara perde o tempão do caralho aqui, mano. Tentar abrir isso aqui. Vamos ver o que que tem. Porra de tranca, mano. Porra de tranca, mano. Ainda vem porcaria, mano. Cigarros premium. Até a dificuldade média já tá incomodando, já. E aí, vem porcaria aqui, mano. E aí, vem porcaria aqui, mano. E aí, vem porcaria aqui, mano. Tem um cara aqui. E aí, vem porcaria aqui. E aí, vem porcaria aqui. Eu não vou abrir esses baús aqui não. Acho que eu vou pelo outro lado. O cara se virou, mano. Cara, nem me viram. Vou pegar isso aqui para vender. Cara cheio de kit médico. Ah, preciso de combustível. Não, não preciso não. Que loucura, mano. Vou pegar essa gaiola. Pô, até que é bem, bem da hora dirigindo esse jogo, mano. As estradas que não são muito boas não. Que vi agora como é que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu saio daqui agora? Ah, tem até perícia em direção, ó. O T tem luzes, ó. Você olha para trás. A primória e veículo? Como assim? Olha só que da hora, mano. Olha o que dá para fazer, mano. Esse carro aqui deve ficar bem poderoso, hein. Aderência, freio, direção, aceleração, velocidade máxima. E vai danificando também. E vai danificando também. Tá procurando por Khan? Ele já foi. Acho que finalmente o convidaram para sair. Mandaram ele para fora, hã? Com o quê? A mão armada? E quem são eles? Eles fizeram o que meu pai devia ter feito há muitos anos. E de repente tudo ficou tranquilo por aqui, não foi? Não respondeu a minha pergunta. É claro que não. Você está aqui pelo mesmo motivo que ele. Pelo mesmo motivo que os bandidos não nos deixarão em paz. E você espera que a gente confie em você? Tem que haver algo que eu possa fazer para te convencer. Não é a mim que você tem que convencer. Não estou nem aí. Mostre a todo mundo que você está aqui para ajudar e não para atrapalhar. E a propósito, sou o Esg. Kyle Crane, Esg. Pode me dar algumas pistas pelo menos do que precisam? Eu acho que posso te ajudar. Mas lembre-se, vai ter que retribuir o favor um dia. Tudo bem. A água subterrânea ficou poluída. Imagine o que aconteceria se ela fizesse correr de novo. Então deve existir uma forma, é isso? Sim, existe. Mas está em um território dominado por bandidos. Vários homens que foram até lá... Bom, eles nunca voltaram. Então eu não recomendaria. A não ser que você tenha intenções suicidas. Se tiver, então basta seguir a tubulação. Boa sorte, estranho. Ih, vamos resolver o problema de água. Obrigado pela dica, Esg. Mas quando você disse, eles o convidaram a sair. Você não estava falando das pessoas que moram aqui, não é? Ainda fugindo da per... Ainda não tenho certeza se você... Tá legal, mas expulsar alguém da comunidade só porque ele era... Rude, não acha que... Ah, eu estava cortando, achei que estava repetindo. Mas tem um pequeno muro entre nós e uma horda de bandidos. E está tranquila com isso. Se ele não conseguir encontrar abrigo lá. Isso aqui eu acho que é uma missão secundária. Não, acho que não. Ganhando moral... Ela tem uma interrogação. Agora saiu os pontos de exclamação. Estava aparecendo. Não falamos com estranhos. Não falamos com estranhos. Tamanho da força do cara, você é doido? Tô tentando ver se tem mais algumas marcações aqui, mas parece que não. Parece que aqui tem uma área secreta mais pra frente. Será que esse cara aqui em cima vende alguma coisa? Essa mulher dorme de olho aberto. Essa mulher dorme de olho aberto. É uma bela história sobre orgulho, preconceito, guerra e paz. Ela começa nos dias antigos, quando as pessoas ainda eram honestas e verdadeiras. E não havia... Que história interessante. Minha nossa. Fiquei encabulado. Uma história muito emocionante. Vamos liberar essa área... Essa área salva aqui na frente, vamos ver. Acho que é pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, isso ai detona o carro. Ali embaixo, no canto esquerdo, a gente tem o dano dos pneus, motor, suspensão. Deixa pra liberar aquela área depois. Boa noite. Eita zumbinzada. Ah não, que droga de zumbinho. Que lado que tem que entrar aqui, velho. Deve ser por aqui. Oh, desgraça, zumbi. Porra de lugar, onde é que entra essa merda aqui, mano? Aqui é o líder dos bandidos. Engraçado, isso aqui receberam. Olha isso daqui, mano. Ah é? Isso aqui, né? Isso aqui. quase morri vou ter que jogar alguma coisa fora aqui desmontar essas armas ruins qual é que é dessa submetralhadora aqui submetralhadora pulga é boazinha até o cara morre meu estou quase retirando minha elogia que eu fiz essa arma aqui que arma bem fraca olha isso aqui mano tá doido eu adoro porque essa aqui é só uma não 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 encontre quem estava gritando não não é não esse cara estava com uma armadura de aço velho o jazer me enviou quer dizer o esg que fez isso você é um dos três que se perderam o único que sobrou sou o ali eles foram atirados para aquele animal escuta ali esse lugar tem que ser ao menos meio operacional caso contrário os bandidos não teriam nada de água os bandidos têm água aqui mas não tem nada na fazenda talvez a gente possa redirecionar as coisas não vamos ver o que está é o cara então certo aqui vai cruze os dedos se fizermos isso certo daqui a alguns minutos a fazenda vai ter água de novo eita merda tem tempo essa merda que agora mas depois o 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 Onde é que vai esses canos aí, mano? Será que eu consigo passar com o carro aqui, passou ainda bem, agora eu não sei se eu tô fechando em tudo aqui, tá doido? agora eu não sei se é pra cá, todo perdido aqui não tem nem sinal dos canos aqui, mano? Lugarzinho horrível, mano, pra dirigir o cano não mostra pro lugar nenhum, mano que raiva isso aqui, mano vai se foder esse carro aqui, velho agora só mostra aqui e depois não faz mais nada que droga, missão vou continuar tentando por aqui, vai! anda logo! e aí e aí e aí eles entram aqui e se somem agora ele tá aparecendo, vamos ver se vai dar tempo ainda tá mostrando no mapa acho que é esses canos aqui, ó eu vi, não tinha dica de nada, mano não tinha dica de nada, mano será que é aqui? não será que é aqui? não vai lá que tá acabando o tempo ah, não vai dar tempo tem que repetir de novo fiquei, rateei muito ali, perdi muito tempo ali vai, vou continuar tentando por aqui vai, anda logo aqui é pra morar veículo, tá doido? agora sim tá ficando noite ainda hein, que maravilha vai, galera e aí já sai vai vai Pô, a luz desse carro é boa, mano Domina um monte Ah, tudo cheio de arame farpado, essa porra, meu Ah, tudo cheio de arame farpado, essa porra Tô louco aqui, hein Era essa aqui, hein Será que a... Achei que a água tava subindo aqui Ah, tudo cheio de arame farpado Ô tranca de merda, mano Vou pegar uma porcaria aqui de um item Ali, eu consegui Mas o lugar já tava inundado E agora, a gente apenas espera? Sim, deve ser só uma questão de tempo agora Então tá tudo bem? Tá tudo mais do que bem Acho que você acabou de nos salvar Volte pra fazenda Ah, olha aí esse cara Puta merda, mano Olha aí quantos pontos eu perdi Tá doido Incrível, mano, incrível E que eu fui subindo aquela merda lá também Vou aproveitar e vou... Liberar essa zona segura aqui E aí E aí Aí Ah, velho, perdi 40 mil pontos, hein, mano Boneco de zumbi Ah, aqui o cara achou um veículo, bacana Tá aqui embaixo agora Vamos lá até a fazenda, então O combustível tá na metade, hein Essa aqui não quebra, hein Eu vou sair daqui, então Ah, ele abre Ah, ele abre Esse trem não termina nunca, meu E manada braba Aí Vamos ver o que esse cara tem pra vender aqui Munição de escopeta Comprar esses negócios aqui Munição de submetralhadora Mais munição de escopeta De rifle, kit médico Parafusa pra chiquinha Pra restaurar o veículo Você é da cidade? Venha Dê uma olhada na minha mercadoria Foi esse do caipira Foi esse do caipira Eu não quero morrer Eu só não aguento isso Bom, de qualquer modo Você realmente fez algo espetacular Pelo pessoal aqui Tenta falar com meu pai agora Aposto que ele vai mudar o discurso Obrigado, Esg Não Eu que agradeço Bom, galera Eu vou encerrar aqui A parte 1 aqui da nossa série Da DLC de Dying Light The Following Espero vocês terem curtido Os caras estão vangloriando aqui a água Os poços estavam poluídos desde o último mês E as pessoas estavam ficando cada vez mais doentes Então, galera Na parte 2 a gente continua aqui com a série Espero vocês terem curtido Não se esqueça de deixar seu like Se compartilha também para ajudar na divulgação E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima!